Olá, senhoras e senhores! Muito bom dia! Hoje vamos falar sobre o ROG Phone 2. Até comprei uma capinha, mas nem precisava ter comprado essa capa aqui que eu paguei 9 dólares na Amazon, porque ele já vem com uma capa, tá? Quando você compra o ROG Phone 2. Eu comprei de besteira essa capa aqui de silicone dele, que não precisava. Eu não sabia disso. Os reviews que eu vi do ROG Phone 2 foram muito superficiais, assim. A galera falando do celular, eu não sei se não usaram muito o celular ou se esconderam algumas informações, mas aqui eu vou falar tudo o que eu acho que convém no celular e que outros reviews, outras análises do ROG Phone 2 não falaram, tá? Vamos lá, então. Deixa eu ligar aqui o celular. Primeiro, eu comprei no ebay.com, lá nos Estados Unidos, que a gente tiver oportunidade. Na época que estava todo mundo no Brasil pagando mais de 4 mil reais ou mais de 5 mil reais, no ebay, estava 520 dólares com fone de ouvido da ASUS de bônus. Eu comprei e essa foi a minha caixinha aqui. Chegou tudo perfeito, maravilhoso. De lá mesmo, acho que até da fábrica. Foi ótimo. Chegou a caixa aqui, vou mostrar para vocês o que veio aqui. Vê esse adaptadorzinho da ASUS. Vê essa caixinha também, olha que bonitinho. O negocinho de abrir, o negócio do chip do celular personalizado da ASUS. Adesivo, esse adesivinho aqui. Manual, em coreano. Manualzinho. E a capinha que eu falei, que é essa capinha aqui, transparente. Não dá para vocês verem direito, mas é uma capinha boa, transparente, que vem junto também. Do celular ASUS ROG Phone 2, celular gamer. Carregadorzinho com USB-C, tá? Não sei se dá para vocês verem. É USB-C. O celular é muito bom realmente, só que não é tão bom assim quanto falam. Agora vamos falar um pouco do ASUS ROG Phone 2. Muito bom celular, tela de 120 Hz. Realmente, em alguns momentos faz a diferença a tela de 120 Hz. Eu tentei gravar para você a diferença entre uma tela de 60 Hz do iPhone, de 90 Hz e uma de 120. De 90 para 120 não tem quase nenhuma diferença. De 60 Hz para 120 tem sim uma diferença. Olha o Nuno, você consegue ver. É bem melhor a tela de 120 Hz. Porém, cara, fizendo o celular gamer, eu usei o Call of Duty, o COD Mobile, para testar o jogo, para ser o jogo de comparação, tá? Para testar bateria e tudo mais. Para começar, cada partida multiplayer que eu faço tira 3% de bateria. Ou seja, se eu tenho 100% de bateria, 3% a menos depois de uma partida vai para 97. Na teoria, então, eu posso jogar 33 partidas. É isso? Fiz a conta certa? Sem estar conectado na tomada, obviamente. A bateria, quanta bateria dele aguenta. Fiz a comparação com o iPhone Pro Max 11, que também eu testei jogando Call of Duty. A jogabilidade é a mesma, só a tela de 120 Hz que muda um pouquinho para 90 Hz. E também, no iPhone, tira 3% de bateria. A cada partida multiplayer que eu jogo, são 3% a menos de bateria no iPhone. Igualzinho isso aqui, a mesma bateria. Fiz a comparação nos dois, tá? Olha que louco isso aqui. Eu joguei muito Call of Duty no ROG Phone 2 e no iPhone Pro Max. Como eu falei, eu peguei o jogo Call of Duty, não sei, em termos de comparação de celular, de poder do celular, poder de processamento, bateria e tudo mais. Esse aqui foi pior. Por quê? O ROG Phone 2 foi pior. Primeiro, olha que coisa básica que colocaram aqui sem querer. Colocaram, deixaram reflexo na tela. Então, eu estou jogando no aeroporto, por exemplo... Estou jogando no aeroporto, por exemplo, e tem o reflexo da luz do aeroporto na tela. E fica ruim de ver no ROG Phone 2. Eu tento jogar aqui e eu tenho que mudar a tela para o reflexo da luz do teto não pegar. E eu não consigo ver direito. Já no iPhone Pro Max, não. Não tem esse problema de reflexo. Tem um pouquinho de reflexo e não atrapalha em nada quando você está jogando no iPhone Pro Max. E no ROG Phone 2, um detalhe, um erro básico, na minha opinião, que colocaram para o celular gamer, é o reflexo. Um reflexo maior que no iPhone Pro Max, deixando pior a jogabilidade do ROG Phone 2, na minha opinião. Isso não vi nenhum review falar. Nenhuma análise de ROG Phone 2 falou isso. Outra coisa que não falaram. A câmera do ROG Phone 2 é ruim. Não é uma câmera boa. Dá uma olhada em uma foto do ROG Phone 2 em comparação com a foto do iPhone Pro Max 11 ou do iPhone 8. O iPhone 8, a foto do iPhone 8 já é muito melhor que do ROG Phone 2. Não é horrível a foto. Você consegue tirar uma foto no ROG Phone 2 sim e publicar. Só que é de médio para ruim a foto do ROG Phone 2, na minha opinião. Quando eu estava jogando também, deu um problema sério. De vez em quando, no Coffee Dirty, quando eu estava tentando mexer no ROG Phone 2 aqui, movimentar o personagenzinho. Deu umas quatro vezes isso, em 50 jogos que eu fiz. De vez em quando, em alguns lugares do mapa do Coffee Dirty, eu estava mexendo e ele dava um bug. O personagem começava a mexer, olhar para cima, para baixo, para o lado e para o outro. Mas é muito raro acontecer isso. Mas aconteceu, eu tentei gravar a jogabilidade, eu não consegui simular esse erro para vocês. Mas o touch do iPhone Pro Max, por exemplo, é muito melhor. Nunca na minha vida aconteceu isso. E aqui aconteceu umas quatro vezes. De vez em quando, no mapa, em algumas partes no mapa específica do Coffee Dirty, por incrível que pareça, eu estava movimentando o personagem aqui, e aí o personagem começa a ir para o lado e para o outro, olhar para cima e para baixo, do nada. Não é problema de touch, porque o touch dele é perfeito. Já testei diversas coisas aqui, diversos jogos, diversos aplicativos. Bem, o que eu tinha para reclamar do ROG Phone 2 é isso. Testei muito, usei muito. Agora, a beleza dele é indescritível. Esse ledzinho que fica mudando de cor aqui é muito legal, impressiona. Você pode entrar no softwarezinho dele aqui também e colocar para ele ficar mudando de cor, ou colocar uma cor sólida que você quiser. É muito bacana, o design dele é fantástico. Eu achava que dava para carregar o ROG Phone 2, baseado em alguns reviews, aqui, na lateral dele, para não atrapalhar quando estiver jogando. Mas isso só é possível com um tipo de acessório do ROG Phone 2. Não é o celular em si que faz isso. Eu carrego o celular aqui, igual a qualquer outro celular. Aqui. Então, se eu colocar um acessório específico do ROG Phone 2, ele me libera carregar aqui no canto, para não atrapalhar quando estiver jogando. O fio, quando estiver carregando, vem para cá. Aí fica ruim de eu jogar. Então, quando você compra o acessório, o fio de carregar vem para cá. Não atrapalha em nada quando estou jogando. Muito rápido. Tela muito boa. Muito legal. Melhor Android que eu já usei. De longe, assim, de qualquer um outro. O ROG Phone 2, como eu falei, custou R$520 no eBay. Mandou lá para os Estados Unidos tranquilamente. Peguei lá nos Estados Unidos o celular. Foi ótimo. Perfeito o celular. O áudio dele é muito bom também. Tem caixa estéreo. Dá para ouvir aqui e aqui ao mesmo tempo. O som dele. Do jogo ou do vídeo que você quiser assistir. Muito bem feito. Dá uma olhada agora mexendo nas configurações do ROG Phone 2 para você ver quantas configurações interessantes que a gente tem nesse celular. O ROG Phone 2 Você consegue abrir o ROG Phone 2 com impressão digital. A impressão digital na tela. Isso é muito legal. Só que ela não é muito boa. Não é muito perfeita. Colocou a impressão digital aqui. Abriu. Não é muito perfeita. Ela falha algumas vezes. Obviamente que do iPhone ela não falha. É assim. O iPhone foi o primeiro a colocar isso no mercado. E é muito melhor do que qualquer impressão digital de qualquer Android. De qualquer Samsung, Motorola ou ROG Phone 2. Obviamente que a impressão digital no vidro o iPhone não tem ainda. Mas acredito que quando colocar vai ser melhor. Para você ter uma ideia de tamanho do ROG Phone 2. Vou comparar com o iPhone Pro Max 11. Que tem um tamanho muito bom também. Botar os dois. Um em cada lado. Olha a diferença de tamanho. Só para você ter uma ideia. A diferença é grande. Vamos ver o peso. O iPhone Pro Max. A sensação de peso é muito maior do iPhone Pro Max. Então isso aqui aparentemente é mais leve. A sensação. Talvez o peso seja melhor distribuído. Porque o tamanho dele é maior. Mas a sensação de peso do iPhone Pro Max é maior. A sensação de peso do ROG Phone 2 é como se eu tivesse um iPhone menor com uma capa. Um pouco mais pesada. Uma coisa muito bacana nesse celular ROG Phone 2. É que ele tem a opção de reiniciar o celular. Você não precisa desligar o celular para ligar novamente. Se você quiser reiniciar. Geralmente demora muito para você desligar o celular e ligar novamente. Então o ROG Phone 2 possibilita o botão de reiniciar. Quando você quiser, sei lá, alguma coisa travar. Quiser reiniciar para dar um refresh na máquina. Você clica em reiniciar. Ele já faz todo o processo sozinho. Eu acho muito chato no iPhone, por exemplo. Quando eu vou ter que reiniciar. Eu tenho que desligar. Aí demora um tempinho ainda. Alguns segundos para eu ter que ligar novamente. Então são dois cliques. Tem que ficar atento duas vezes para desligar e ligar novamente. Então no ROG Phone 2 eu clico uma vez, reinicia. Ele faz todo o trabalho para mim. Isso é muito prático. Eu adoro isso no ROG Phone 2. Uma das coisas... Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo vídeo com mais análises de tecnologia. Comigo, Tony Ventura, tecnologia. Especialista em novas tecnologias. Palestrante de tecnologia. E um monte de outras coisas mais. Beijo para você. Espero que você tenha gostado desse celular gamer. ROG Phone 2 da ASUS. Forte abraço. Tchau.